Fala meus bonitos, tudo bom? Eu sou o Hades e estamos aqui pra mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai trazer aqui uma lore completa, né? A história completa da DLC, aí com o que eu entendi, com o que eu pesquisei também. Vamos falar sobre ela, lembrando que aqui eu vou narrar e vou contar os acontecimentos principais do game. Ou seja, a gente não vai ter alguns bosses sendo explicado, como por exemplo o Bale, que eu fiz um vídeo específico sobre ele. Tem outros chefes que se eles não aparecerem, eles terão vídeos específicos mais pra frente, porque eles não tem aquele impacto 100% importante pra história ali geral do game, né? Da DLC. Então não se faz nada, deixa aquele seu like, se inscreve aí no canal e vamos nessa pro vídeo. Em frente ao casulo de Miquela, encontramos Leda, uma cavaleira da agulha, que eram seguidores de Miquela, porém agora Leda foi a única que restou. Ela diz ser guiada por Miquela, assim como a gente, e vai pro reino das sombras. Assim como outros guerreiros que chegaram lá, pra auxiliar Miquela em sua jornada, de ascender a sua divindade. E pra isso, precisamos ouvir o chamado de Miquela, os passos de Miquela. E assim, nós entramos no reino das sombras. A gente percebe que uma guerra aconteceu aqui, vários túmulos mostrando que houve um massacre. Os enviados do chifre, eles foram massacrados pela invasão de Mesmer, que os queimou. Mas nessa guerra, não há santos e nem lado errado. Chegamos nas sombras e vemos que existem outras pessoas além de Leda que vieram pra cá. Vale destacar alguns. Um guerreiro que pertence aos enviados do chifre. A Freya, uma guerreira que servia ao general Radam. E Ansbach, que servia ao seu Lorde, Mog. Todos foram invocados pra cá pra ajudar Miquela a ascender como divindade. Miquela também está aqui, logo mais à frente da gente. Abandonando partes do seu corpo pra se tornar apenas espírito. Numa tentativa de se desvincular de tudo relacionado a sua linhagem, a linhagem de Marika e a Tervorin. E assim conseguir adentrar na terra das sombras, no topo da torre de Belorat. E nós fomos guiados por Miquela assim como os outros NPCs para poder auxiliá-lo e se tornar talvez seguidores de Miquela quando ele atingir a divindade. Falando então em Belorat, nós chegamos aqui. Que é uma cidade que a outro momento foi próspera. Agora está em ruínas devido ao ataque de Mesmer. Aqui a gente encontra as criaturas conhecidas como enviados do chifre. É uma sociedade definida desses seres. Mas o que são eles? Os chifres, eles são uma característica que remete ao Crisol. E eles são descendentes deles. O Crisol é uma forma de vida primordial antes da Tervorin. Que prosperava nessas terras antes dela ser selada. Porém os enviados do chifre não são originários primários do Crisol. E sim uma espécie de descendentes. Ou influenciados pelo Crisol. E isso fez muito deles terem chifres. E dessas criaturas surgiram os guerreiros pássaros divinos. Que foram os primeiros guerreiros com chifres. E depois surgiram outros guerreiros dos chifres. Que foram uma espécie de descendentes desses pássaros. O chifre era um sinal de status na sociedade deles. Quanto maior, melhor. Principalmente se eles forem entrelaçados. E conseguimos perceber isso onde os enviados dos chifres que são do alto clero. Eles mostram os seus chifres enormes ali esbanjando eles. E existe uma religiosidade muito forte aqui. Onde eles buscam uma divindade. Em um ritual conhecido como Invocação Divina. O guerreiro pássaro com chifre Ornis um dia conseguiu invocar uma divindade pássaro. Onde as asas desse pássaro foram tormadas por Ornis. E ele reconhecido como uma espécie de divindade. Esses rituais feitos pelos enviados dos chifres. Garantiam eles também muita força. Porém o método para realizar era extremamente obscuro. Que envolve armazenar entranha dentro dos jarros em prisões congeladas. E ele vai ser o pivô de todo acontecimento que virão tomar forma no futuro de Marika e da Ordem Dourada. Um festival da torre acontecia para invocar essas divindades. Ou para poder fazer esse ritual. Onde o leão dançante era parte dele. Trazendo uma espécie de mensagem divina. Vale frisar que os potes utilizados nesses rituais. Eles não são os mesmos potes utilizados no jogo principal. Isso porque a gente consegue ver que a tampa é diferente. Uma tem o selo da Térvore. O outro não. Ao derrotar o leão dançante. A gente percebe que parte da torre está obstruída por galhos da Térvore. Selada. Apenas os empírios conseguem passar. Pois é o local onde as divindades ascendem. E para nós humanos conseguimos chegar no topo da torre. Precisamos seguir em frente. E para isso a gente precisa queimar esses espinhos. E precisamos então seguir para as ruínas de Raul. Mas passaremos por vários lugares antes. Onde iremos primeiramente para o domínio do Mesmer. Chegando primeiro no castelo de Ensis. O castelo de Ensis serve como uma espécie de barreira para entrar no domínio do Mesmer. Sendo guardado por sua seguidora, Rilana. Rilana é a irmã gêmea de Renala. Que era da realeza da família Cariana. Quando criança, ela encontrou a lua assim como a sua irmã. E por direito, ela podia governar ao lado de Renala. Porém, ela decidiu abandonar tudo. Deixando a sua irmã e seguindo Mesmer. Onde ela atribuiu fogo a sua segunda arma. Rilana recebeu de sua irmã um pedaço de cabelo como lembrança. Não se sabe muito bem como Rilana seguiu Mesmer. Mas ao que tudo indica foi por amor. Porém, ela nunca chegou a ficar junto dele. Apenas seguiu mesmo como uma seguidora devota. Na sua arma, podemos ver que ela é imbuída com fogo e também com a lua. E é dito que só aqui que o fogo e a lua ficaram juntos. Dando a entender que ela nunca teve uma relação com Mesmer. Chegamos ao domínio de Mesmer após derrotar ela. E temos aqui a Fortaleza das Sombras. Mas primeiro, vamos seguir um pouquinho para o sul do mapa. Mais ao sul, na costa Celúria, encontramos um abismo. Conhecido por a Fissura. Abaixo desse local, existe o local onde tem caixões de pedra. Antes da Runa da Morte e da morte ser banida por Marika. Os corpos eram queimados em uma chama espectral. Porém, ainda assim, alguns corpos ocorreram uma putrefação. Que elas escorriam desses caixões. E essa putrefação são restos de vidas impuras que foram enterradas aqui nesse local. E acaba que essa putrefação acaba escorrendo dos caixões. Indo até a base dessa fissura, se acumulando. Dando origem ao Cavaleiro Pútrido. Mas uma coisa aconteceu com esse cavaleiro. Na fissura dos caixões de pedra. Miquela abandonou mais uma parte sua. Essa parte é o amor de Miquela. Santrina. Algo semelhante com o que Marika fez com Radagon. Radagon possivelmente sendo a ordem de Marika. E Santrina aqui, o amor. O Cavaleiro Pútrido então foi embebido com o néctar de sono de Santrina. Que ela exala. E acabou caindo em sono. Se tornando seu protetor. Aqui encontramos Santrina, que também nos embebeda com seu néctar. Causando a sua morte por ser potente demais. Mas, se insistimos, ouviremos uma mensagem dela. Que Miquela se tornar um deus seria como uma prisão. Assim como Marika ficou aprisionada. A gente tem que impedir Miquela de se tornar um deus. Então, Santrina pede para matarmos Miquela para lhe garantir paz. Voltando então a Fortaleza das Sombras, o Castelo de Mesmer, a gente ouve um barulho. Que uma runa é quebrada. Essa runa quebrada é a runa de Miquela. Miquela abandonou partes suas por toda a terra intermédia. Braços, carne, amor. E algo faltava, que era relacionado ele, a Ordem Dourada, ao Elder Ring, a sua runa. E a fim de realmente limpar todos os laços de semideus que ele ainda tinha com essa ordem, a sua runa era parte disso. Então, ele quebrou e abandonou a runa na própria Fortaleza das Sombras. Com isso, descobrimos que um feitiço foi quebrado. Todos os seguidores de Miquela até aqui estavam enfeitiçados de alguma forma. E esse é o maior poder do deus Miquela. Ele é abraçar as pessoas e fazer as pessoas o amarem, como se fosse uma poção do amor. E esse é um poder extremamente poderoso. Alguns continuam sua jornada de qualquer forma, mesmo sabendo do que aconteceu, como por exemplo a Freya. Entretanto, alguns como o Ansbach, ele lembra do que aconteceu. Ele lembra que inclusive Miquela também enfeitiçou o Mog, o seu mestre. E na tentativa de libertar o seu mestre, ele foi lutar contra Miquela. E a mesma coisa aconteceu com ele, ele foi enfeitiçado. Isso significa que Miquela possivelmente abandonou tudo. E a runa sendo uma das suas últimas partes para poder se tornar um deus. Como não somos empírios, a gente precisa queimar os espinhos para chegar até a torre da divindade. Mas possivelmente a essa altura, Miquela já está ascendendo a sua divindade. Mesmer possui uma hierarquia de guerreiros. Os cavaleiros negros, eles eram a sua principal força dentro do seu exército. Mas não sabiam da cobra que habitava dentro do semideus. E quando descobriram, o líder dos cavaleiros negros, Anders, se rebelou e foi preso. E Hul, o seu filho, também seguiu essa rebelião, que acabou sendo preso também. Porém, além desses, Mesmer criou os cavaleiros de fogo. Esses sim conheciam a sua natureza de serpente. Tanto que utilizavam encantamentos de fogo passado por Mesmer para poder usar em combate. Esses cavaleiros também seguiram Mesmer quando ele fugiu da Tervore, indo para o reino das sombras. E eles vieram, inclusive, de famílias renomadas do alto escalão da Tervore. Os cavaleiros de fogo eram poderosos, mas quatro deles eram os principais que se destacavam. O Ego, que era o mais velho deles, utilizava o fogo de Mesmer ressuscitando os mortos e uma forma de tentar buscar conforto, porém sem sucesso. Kud, o capitão dos cavaleiros, ele era um poderoso e exímio líder e ajudava a manter a cobra mais distante no interior de Mesmer. Salsa, ele era discípulo de Oego. Ele era, entretanto, contra o massacre dos enviados do chifre. Mas ainda assim, ele foi sobre a ordem de Mesmer e causou um massacre. Inclusive, ele é conhecido por causar mais destruição, apesar de contra a sua vontade. Ele, inclusive, se recusou a queimar algumas ruínas. E temos Hilde, que é amiga de Salsa. Ela foi uma das responsáveis por querer que as espécies das criaturas com chifres fossem preservadas. Por isso, temos uma sala com espécimes com diversas amostras. Talvez Hilde era uma espécie de pesquisadora e queria estudar esses espécimes. E falando em espécimes, a gente também tem uma sala com jarros onde eles eram estudados. Mas a gente vai voltar aqui mais tarde. Assim como a maioria dos filhos de Marika, o Mesmer também nasceu com uma condição, uma maldição. A Malenia, com a podridão. Os seus filhos, com o Al-Goro. Mesmer nasceu com uma serpente dentro de si. Essa serpente pode ter sido influenciada de uma outra divindade, talvez até relacionada com a cobra de Rikard. Isso não fica 100% claro pra gente. Mas era uma condição que assustava e poderia causar rejeição tamanha contra Mesmer. Tanto que os seus cavaleiros negros, ao descobrirem isso, eles se rebelaram. Marika então arrumou uma solução. Ela arrancou o olho de Mesmer e substituiu por um olho de graça que iria proteger a cobra de sair do seu corpo. E assim Mesmer foi mandado pra ficar no reino das sombras escondido. As cobras dentro de Mesmer voltaram a sair com o tempo. Talvez a graça tenha enfraquecido naquela íris. Talvez até com a quebra do Iron Ring. E o seu fogo queimava ainda. Mesmo também ele querendo abandonar esse fogo que ele emanava. Era impossível de ser feito. Mesmer então decide aceitar a sua origem. Quebrando o selo de Marika, assumindo a sua forma final. Mas é derrotado pela gente. Descobrimos que Mesmer é irmão de Melina. E sua brasa serve para queimarmos os espinhos para chegar até Miquela. Assim como o corpo de Melina também poderia queimar a Tervore. E também descobrimos que amando de sua mãe Marika. O Mesmer foi ordenado a criar a cruzada pra caçar os enviados do chifre. Causando uma guerra jamais vista. Queimando tudo e todos pela frente. Suas fornalhas gigantes serviam pra torturar seus inimigos. Foi uma guerra devastadora amando de Marika. E por isso os enviados do chifre odeiam tanto ela. Mas por que houve essa guerra? Por que causar tamanha guerra? E por que isso foi considerado uma traição por parte de Marika? Nós vamos descobrir esse segredo mais a fundo do castelo de Mesmer. Antes passaremos pelas ruínas até chegarmos a Vila Boni. Encontramos muitos jarros e um chicote dentado. Descobrimos que aqui, as criaturas e inimigos dos enviados dos chifres, eles eram cortados e colocados dentro de jarros. Tudo para performar o ritual de divindade que eles acreditavam. Esses jarros eram estocados dentro de prisões geladas, talvez pra manter a carne. Mas algo muito pior foi usado. E eles acreditavam que por meio desse ritual, eles iriam criar santidades. Seguindo, chegamos na catedral de Manus Metir. Onde encontramos o Ymir, que nos dá uma missão de assoprar as ruínas dos dedos. Ele quer se tornar a mãe dos dedos. O Ymir conta que como Mikla, ele sabe que as raízes de sua família e da Tervor está apodrecida já. E que a Grande Vontade já não mandava mais sinal, tinha abandonado eles. E então vemos que no fundo, abaixo da catedral, repousa Metir, a mãe dos dedos. Ela foi enviada muito tempo atrás pra cá. Antes mesmo da Elden Beast chegar nas terras intermédias. Foi a primeira criatura enviada da Grande Vontade. Mas depois de um tempo, a Grande Vontade não a respondia mais. Não havia mais contato. Restando apenas a informação que ela tinha inicialmente. Assim a mãe dos dedos deu origem aos dois dedos e também as pequenas mãos que encontramos. O desejo de Ymir é tornar uma nova mãe dos dedos. Ele diz que os dedos desde o início não tinham mais contato com a graça. E assim eles vieram nessa configuração de fábrica apenas replicando o que foi programado pra eles. E pra isso eles precisavam de um propósito. Ymir daria esse propósito substituindo a mãe dos dedos. Mas a gente opta por não deixar isso acontecer e destrói tanto a mãe dos dedos, tanto quanto Ymir. E mais à frente da catedral, a gente encontra a parte de trás do castelo de Merdler. Onde o local está inundado e precisamos abaixar a água do local. Aqui, achamos a runa que havia sido quebrada de Míkela. Muito mais abaixo, na base da Tervore, nós encontramos o Avatar da Umbravory. Os avatares da Tervore surgiram quando o Eldering foi quebrado, como protetores. Eu acredito que o mesmo aconteceu aqui. As terras intermédias, eles sentiram o Eldering quebrar. E assim o Avatar da Umbravory surgiu. Talvez tenha sido intensificado o seu poder com um pedaço da runa de Míkela que ele deixou a ser derrotado. Mas, possivelmente, ele surgiu com a fratura do Eldering, que também impactou a Tervore, que é uma sombra da árvore. Na segunda parte de trás do castelo, entretanto, nós encontramos um cavaleiro, que é o Comandante Gaius. Ele foi amigo do Radan em épocas passadas, tiveram o mesmo mestre. Isso explica também as magias gravitacionais. Gaius lutou com o Radan amigavelmente, eles eram rivais, mas amigos também. E Gaius, ele era um albináurico. Se você não lembra, albináurico, eles são uma espécie de vida artificial criada. E eles sofrem de uma condição, de um destino. A gente encontra mais à frente, inclusive, as calças dele, que ele não estava utilizando em batalha. Isso reforça ainda mais a sua origem albináurica. A gente encontra uma albináurica aqui também, que a gente não sabe se é esposa ou tem alguma relação com Gaius. Mas que a gente entende tudo sobre esse personagem. Isso é o fato de que os albináuricos tendem a perder o movimento das pernas com o tempo e eventualmente perder a sua vida. Por isso que ele está sempre montado em seu javali. Por nascer com essa espécie de maldição, Mesmer e Gaius acabaram se identificando um com o outro e se tornando amigos. E com Gaius se tornando um aliado importante e virando seu comandante. E aqui próximo de Gaius a gente encontra uma estátua, que é a estátua de Marika, que precisamos usar um gesto para abri-la. E aqui nós chegamos na região da Terra Funda, e onde temos uma das maiores revelações da DLC. Encontramos o vilarejo dos xamãs, já abandonado. Marika deixou sua magia aqui e até alguns sentinelas da Tervari para proteger o lugar. Mas o lugar está desético, é só como se ela quisesse preservar mesmo. Existe a estátua de uma anciã do vilarejo, onde Marika deixou parte do seu cabelo antes de ir embora e nunca mais voltar. Algo terrível aconteceu com os xamãs e com Marika. Esse é o vilarejo dos xamãs, e Marika é um xamã. Os xamãs são um tipo diferente de pessoa, eles provavelmente são da origem dos númens também. Mas existe uma peculiaridade sobre esses xamãs. A sua carne, ela comporta de um jeito estranho. Elas se fundem de forma diferente, harmoniosamente têm uma capacidade de se fundir. E por isso os xamãs acabaram sendo perfeitos para o ritual de ascensão de santos, dos enviados do chifre. Os xamãs eram feitos para seus rituais. Dentro dos jarros conseguimos ver criaturas que se fundiram. E eles possuem uma semelhança, na aparência, é igual Marika. E na sua testa tem runas que lembram runas misturadas com Marika e Radagon. E eu gosto de como isso explica muita coisa na história de Eldering. Pelo fato da carne do xamã ser algo especial e ela poder fundir com outras criaturas. Aqui surgem muitas respostas para o jogo básico que a gente começa a entender. Os enviados do chifre, eles se tornaram inimigos mortais de Marika após ela descobrir o que aconteceu. Mesmer fez estudos sobre os enviados do chifre e também sobre os próprios xamãs fundidos em carne e passava essas informações para sua mãe. Com isso, podemos ver o porquê que Marika tem tanto ódio dos enviados do chifre e dos algouros. Eles são descendentes dos enviados do chifre. Talvez foram amaldiçoados ou simplesmente influenciados pelo crisol. Isso explica também porquê Godric tem facilidade de colocar enxertos no seu corpo. Isso mostra o porquê que o corpo de Godric foi capaz de se juntar e se fundir a Jaese da Tervor impactando todas as terras intermédias e causando o que casou. Isso mostra a fusão de Riker com a Cobra. Tudo vem de uma única linhagem, dos xamãs e a sua carne com poderes de fusão um tanto peculiar. E aqui vai uma teoria que é minha. Simarika na verdade foi um ritual de sucesso. Quando o ritual de sucesso é concluído, é uma santidade que é criada, um santo é criado. E pode ser que ela também veio desses jargos. E durante o ritual dessa divindade, dos enviados do chifre, ela nasceu como uma santidade que pode ser considerada uma empíria. Um ser poderoso, capaz de realmente ascender a divindade. Só que Marika acabou descobrindo o que aconteceu com a linhagem dela. Talvez tenha recuperado memórias disso ou foram parte de memórias de vários xamãs juntados em um só. E isso explicaria porquê os enviados do chifre a consideram uma traidora. Para eles, ela seria uma espécie de esperança, uma santidade no ritual deles. Assim como uma outra santidade que a gente tem. E tudo o que ela trouxe foi derramamento de sangue. Isso explica também como Marika conseguiu se dividir. Radagon era uma parte que também se juntou ao jarro. E isso explica até também os problemas do filho de Marika. O porquê deles nascerem amaldiçoados. Na verdade é que tinha muito DNA, entre aspas, misturado ali. Mas isso não é muito comprovado no jogo e fica à margem da especulação pra gente. Aqui também temos uma cratera enorme. Onde houve a primeira queda dos céus. Uma chuva de meteoro caiu próximo ao vilarejo de Marika. E aqui, nessa cratera enorme, caiu a mãe dos dedos, Metir. Será que foi aqui o primeiro contato de Marika com a grande vontade? Com os dois dedos? E será que seu pecado original foi seguir a grande vontade e os dois dedos? O fato é que, em um momento, a Marika subiu no topo da Torre de Belorate. Que é um local onde é possível ascender a divindade. Que é o mesmo local que Mikla está se direcionando. E se transformou numa divindade. E selou a terra das sombras do mundo de fora. E mandou Mesmer mandar todo mundo de arrasta. Ali dos enviados do chifre. Bem, então a gente precisa seguir em frente. Queimar os espinhos e ir pra Torre das Sombras. Porque a gente tem que confrontar o Mikla também. A gente chega nas ruínas de Raul. Onde temos aqui a Igreja do Broto. E aqui a gente encontra Romina, a Santa do Broto. Romina aparece lá no trailer da DLC de lançamento. Quando o Mesmer queimou a cidade e ela ficou bem desolada. A Igreja de Ramina foi queimada nesse processo também. E acabou que depois disso ela encontrou a Podridão Escarlate. Uma coisa que chama a atenção é que o nome dela é Romina. E ela é chamada de Santa. Pode ser que Romina também nasceu dos rituais. Dois enviados do chifre. Só que ela viveu entre eles como uma santa. E não se transformou em divindade. Pode ser que ela também tinha potencial de ser uma empíria. Mas ela acabou encontrando um representante em outro local. Que foi a Podridão Escarlate. E há uma diferença, tá? Na Podridão dela e na Podridão da Malênia. Embora a gente tenha borboletas que represente essa deusa. A Malênia, ela rejeitava a Podridão. Mika tentou encontrar curas pra ela. Forma de curar. Havia uma grande rejeição por parte disso. Então a Podridão da Malênia foi algo não legítimo. Algo forçado dentro da deusa. Já a Romina não. Ela encontrou a Podridão nas flores que nasciam na igreja. E ela acabou abraçando essa Podridão. E assim ela tomou essa forma de misturada de escorpião com outras coisas. E há uma diferença de cores aqui. É como se fosse uma cor mais natural. E uma forma representada, manifestada, original da deusa da Podridão Escarlate. A igreja, ela guardava o selo da árvore para queimar os espinhos. Afinal, não é certo todo mundo poder chegar lá, né? Mas com a Brasa de Mesmer, nós podemos queimar aqui. E chegamos em Enir Elim. Uma outra parte de Belurati é revelada pra gente. Uma espiral gigante é revelada mostrando o local. O lugar é tomado por seres do alto clero, inquisidores e guerreiros pássaros, guerreiros feras. Todos que se beneficiavam do ritual de ascensão dos santos. Se tornando uma sociedade mais forte e guerreiros mais fortes. Aqui vemos o formato espiral de Nirelin. No seu topo, temos o Portão da Divindade, onde Mikla nos aguarda. Mas o que é esse local e por que existe esse Portão da Divindade? Isso aqui, pra mim, é o Crisol. A espiral é uma corrente do Crisol que forma uma coluna. E essa coluna vai se estender até os deuses. E isso é Nirelin. A ascensão até os deuses, a chegada da divindade. Uma coluna que se estende até eles. Onde no topo, encontra-se o Portão da Divindade. Um local onde os empírios podem se tornar deuses. Uma possível prova disso é que encontramos Devonia. O primeiro cavaleiro do Crisol. Que se aventurou nas Terras das Sombras. Pra poder saber a origem do próprio Crisol. Ele, inclusive, estava seguindo o mesmo caminho que o nosso personagem para Nirelin. Então ele tinha o mesmo objetivo. O mesmo caminho pra seguir. Pra descobrir um pouco mais sobre a sua origem da Terwory. Marika se tornou deusa aqui. E Mikla também se tornará um. Criando assim a sua própria dinastia. Porém, sem a ordem dourada. Ele promete criar uma outra ordem. Sem o pecado original. Marika cometeu uma espécie de pecado. Que é chamado de pecado original. Que ficou pra trás na Terra das Sombras. É muito especulativo. E não fica nada concreto pra gente. Mas é dito que Marika cometeu o pecado original. Ela traiu os enviados do chifre. Em uma sedução. A qual a relação surgiu o ouro. Precisamos entender que os enviados do chifre. Eles não são agraciados com a graça. E possivelmente nunca foram. Eles eram aliados do Crisol. Em nenhum momento é dito que o Crisol é um aliado da Terwory. Ou que eles são uma coisa só. O Crisol é a forma primordial da vida. E a energia vital inicial da Terwory. E se a Terwory na verdade usou o Crisol como uma espécie de combustível. E esse foi considerado o pecado original. E se o próprio Emhyr diz que Mykla sabia que as raízes estavam podres. A nova dinastia de Mykla não vai seguir a Terwory ao que tudo mostra pra gente. Então isso pode ser de fato o pecado original. A própria Terwory. A criação da Terwory. Ou o florescimento da Terwory com a ajuda de Marika. É dito que de uma relação surgiu o ouro. A cor original do Crisol era vermelha. Logo Marika acendeu a divindade utilizando o poder do Crisol. Mas esse poder foi utilizado para o bem da Terwory. E não para os enviados do Chifre. Como sabemos, perto da vila de Marika, a mãe dos dedos caiu. Também temos próximo uma ruína dos dedos. E se Marika simplesmente foi seduzida pelos dedos. Intensificado com a descoberta de que toda sua vila foi destruída pelos enviados do Chifre. Que serviam ao Crisol. E essa foi a sedução. E essa foi a traição. E assim foi o surgimento do ouro. E assim Marika selou as terras intermédias. Acredito que esse portão da divindade surgiu do chão e começou a se estender aos céus. Os corpos próximos aqui demonstram o desejo de chegar até o portão da divindade. Vários se agarraram para subir. Outros chegaram próximos. Mas eles falharam. Eles não podiam se tornar divindades. Talvez o Crisol não seja um amontoado de corpos juntos. De uma forma literal. Esses são apenas pessoas que tentaram utilizar o poder do portão. O Crisol é mais do que isso. Ele é literalmente toda a vida junta. Isso inclui animais. Plantas. Por isso temos características do Crisol. Como asas, rabos e flor. E nada disso é encontrado perto do portão. Apenas pessoas enviadas do chifre. Mas o pecado original de Mícala foi retirado. Porque esse pecado original era herdado. Quando ele tirou sua runa. Ele se desvinculou disso. E se desvinculou da Térvore. E ele se tornará um deus. Com a sua própria ordem. Aquém da Térvore. Um deus em seu próprio reino de bondade. E esse é o portal da divindade. Um portal onde os empírios. Ou os santos. Ascendem como divindade. Assim como o Crisol foi a forma primitiva da Térvore. Dando forças a Térvore. O Crisol teria poderes o suficiente. Para dar poderes e ascender as pessoas ao status de deus. Assim Mícala vai se tornar um deus. Mas para isso ele precisa também de um consorte. E todo o plano de Mícala é mostrado aqui. Embora o Ansbach já tenha o descoberto. Mícala mandou Malenia ir atrás de Radan. Que enfeitiçou Mogi para buscar ele na Árvore Sacra. E assim conseguir entrar no meio das sombras. Como? Possivelmente a linhagem amaldiçoada de Mogi. Permitia a entrada para esse local. Assim Mícala descartou tudo de si. Para se tornar um deus livre de qualquer DNA de Marika. Entre algumas aspas. Livre da ordem dourada. Se tornando apenas alma. Mícala então sequestrou o corpo de Mogi. E realizou um ritual. Onde transportou a alma de Radan. Que nós derrotamos. Para o corpo de Mogi. Recriando Radan como seu consorte. Radan possivelmente conhecia os poderes de Mícala. E por isso ele nunca deixou ser abraçado por ele. Para nunca ser enfeitiçado. Justo o que Mícala mais queria. E a gente consegue perceber que é possível sim escapar dessa maldição. Porque se a gente for agarrado duas vezes. A gente é enfeitiçado aqui. Mas se formos fortes o suficiente para poder evitar isso. Nós conseguimos evitar. E eu acredito que assim foi com Radan. Radan não queria se tornar consorte de Mícala. Mas Mícala acabou brigando por mal. Antes de chegarmos para enfrentar Mícala. Nós somos ali barrados pelos seguidores de Mícala. Onde eles querem impedir a gente de progredir. E na verdade. Enquanto eles estavam sendo guiados por Mícala. Para fazer parte do reinado de Mícala. Nós estávamos sendo guiados pela Tervor. E que não queria permitir que Mícala se tornasse um deus. Ou pelo menos resquícios da graça. Que nos apontou para não deixar isso acontecer. E ao derrotarmos eles. E derrotarmos Mícala. Nós colocamos o fim. Em uma possível futura divindade. É curioso ver. Como Mícala possivelmente seria fácil. Um dos finais de Aethering. Onde nós seguiríamos a dinastia dele. Como seu aliado. Que inclusive dá a entender. Que é um dos finais da DLC. Que é quando a gente é abraçado. E tem o coração roubado por Mícala. A gente passa a servir ele. Como um deus. Ao lado dele. Com o Radan como consorte. Mas essa é a história final da DLC. Tem algumas coisas que ficam em dúvida para a gente. O pecado original. Muitas coisas sobre Marika. É muito complicado. Quem ela traiu. O porquê que ela fez aquilo. A gente consegue especular algumas coisas. Mas outras ficam muito à margem de várias especulações diferentes. Mas a gente pode trazer um vídeo futuramente. Comentando mais um pouco sobre isso. Mas meu povo. É isso aqui. Eu espero que vocês não gostaram desse vídeo. Não se esqueça de deixar aquele seu likezão. Porque esse aqui é um tipo de vídeo que dá um trabalho surreal para fazer. Então deixa aquele seu likezão. Se inscreve aí no canal. E é isso. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no Popo. Até a próxima. E tchau, tchau.